Eu me aproximei para dar uma olhada melhor e... Eish... E... Grito... As mãos da House que vão para cobrir a boca dela para o grito, né? Iluminado pelo anel de luz... Anel de luz... Aquilo claramente é um corpo humano. Sem essa... Meu coração está trovejando dentro do meu peito. Ah... Agora, olha só. Eu já passei por um monte de merdaiada toda aqui. Ferrada, fodida. Mas eu nunca vi um cadáver que nem esse. Ele... O rosto dele... Ela está apontando trêmula para a cabeça do cadáver. O que há de errado com a cara dele? Ela... Tem razão. Parece estranho mesmo. A boca dele está... Estranhamente apontuda por alguma razão. É quase como se fosse a boca de uma tartaruga. Que demais... Esse... Esse homem... Ele é o guarda desaparecido. O meu fã... O cara de dois dias atrás lá. Eu sabia. É ele. Faz sentido que ela demorou um tempo para perceber. O rosto dele está completamente diferente de quando ele ainda era vivo. Ainda estava vivo. O nome dele não era Yamagami ou coisa assim? Não é de se espantar que ele não atendia os chamados do Marohashi. Mas por que ele apareceu agora? V... Você acha que... Os pequeninos que nos mostraram... Nos... Trouxeram ele? Eu não sei. Poderia ser uma coincidência. Então o que agora? Eu vou dar uma olhada mais de perto. Você provavelmente não deveria ver isso. Tá. Ok. Arrastei o corpo para a terra ali com o remo e comecei a vasculhar os seus pertences. No bolso da camisa ali tem uma pequena chave com uma etiqueta plástica. A etiqueta diz Santuário Tamate. Pegamos a chave. E aí? Encontrou alguma coisa? É o que nós precisávamos. Ele estava com a chave do templo. Do santuário. Ah, sabia. Então era verdade. Ele tentou dar uma olhada no santuário pela Momokursa. Então a mulher Horashima provavelmente... Tetsensis. Não há sentido em ficar arrependido agora. Eu sei. Tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Vamos... De qualquer forma. Tento ir em frente. Tento ir em frente. Ok, vamos, vamos Porta Pegar nossa chave aqui E abrimos aqui Eita, tá bom aqui, hein Esse lugar aqui é menor do que eu esperava Tá tudo apertado Aqui com O lado de dentro aqui todo apertado Que tem um monte, contém um monte de itens religiosos E tal, consigo até mesmo ver alguns Altares Familiares, familiares tipo De família, não sei Tá bom Mas tem uma coisa obviamente aqui Que não faz parte do conjunto Né Um outro carrinho de bebê Não acredito que tem um aqui dentro Eu sabia, a mulher Urashima veio até esse santuário Deve haver algum tipo De segredo importante escondido aqui Algum jump Scare 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 Ok, tinha Ah, desculpa, gente Tinha uma cara de bebê aqui E a minha câmera tava bem em cima Mas Enfim, eu coloco na edição Tipo, vai aparecer assim Bem aqui embaixo Mas não é nada Aí quando você mira Ele some É que nem aquele bebezão do lago Enfim Vou fazer o que? Fazer o que? Ok, vamos ver aqui É aquele carrinho de bebê Levemente sujo Que parece Que parece com aquele que a gente viu Algumas vezes lá no parque Eu dei uma olhada ali Manchado ou sujo Cuidadosamente dou uma verificada ali Do outro lado do espelho tem um pedaço de papel enrolado Quando eu abri o papel Dentro tem uma seringa Com algumas manchas escuras Nela Ok Acho que a gente pode fazer a bloodmetria aqui, né? A bloodmetria A sanguimetria aqui, né? Deixa eu ver isso aqui Um vaso gigante Tão alto quanto uma criança Aqui Olhando dentro Lá no fundo tudo que eu vejo Parece que é lixo Garrafas vazias Garrafas e latas vazias Isso aí é uma lata de lixo? Seria uma baita de uma lata de lixo, né? Jogando a luz aqui Eu meio que vejo alguma coisa brilhando Debaixo de todo o lixo Não Não é o que se fazer A não ser dar uma olhada nisso Coloquei a mão lá dentro E peguei ali É um strap de telefone É um penduricalho de telefone Olhando mais de perto A placa de metal tem um Fantasma rosa Segurando o microfone Isso aí é o Edição limitada do strap Da Momoti Para Do fã clube Da Momocurser Quem iria Jogar uma coisa dessa? Quem se atreveria A jogar uma coisa dessa fora? O fantasma rosa Deve ser essa tal De Momoti Se é um item Limitado, né? De um fã clube e tal Você tem Uma chance de tentar adivinhar De quem ele pertencia Deve ser daquele Segurança morto Ele veio até o santuário E foi por isso que ele foi Morto Pela Mulher Urashima Edição Caso que morde os lábios Mas seus Punhos estão Fortemente fechados Um dos seus fãs Foi morto Eu não duvido que ela esteja Furiosa Mas ela está Segurando isso Ok Deixa eu salvar aqui Acho que é para salvar aqui Sim A gente vai salvar aqui Porque a partir daqui A gente pode fazer Um final Ruim, né? Então para não ter de Rejogar o jogo inteiro Até aqui, né? Pulando o diálogo Já fica salvo aqui Então eu vou salvar aqui Só para confirmar E está tudo certo A gente continua Com o nosso save normal Aqui na esquerda Beleza Então o que restou Para a gente é fazer A sanguimetria ali, né? É isso aí É isso aí É isso aí Vamos lá A mancha da seringa Pode ser sangue Edição Relutantemente Agarrei a seringa suja Esperei profundamente E encostei na mancha Que mãe teimosa Eu já disse Desse jeito Sua criança Ficará em perigo Correrá perigo O pessoal está chorando Menos do que antes O que? Não Meu bebê Meu bebê Ixi Ixi Parece algum tipo de sala de parto Uma mulher que parece ser uma parteira Está segurando o bebê Para uma situação desesperada Ela parece estar se divertindo Parece... Ok Having fun Se divertindo Enjoying herself Se divertindo Ok Parece Para uma situação tão desesperadora Assim Ela parece estar Estar feliz Parece como se ela estivesse se divertindo Nós devemos levar essa criança ao médico É mesmo? O bebê vai ficar bem Faça isso agora Salve o meu bebê rápido Cara, deve ter muito engraçado Meu Deus Parece Parece capa de CD Parece capa de CD de disco de metal Ok Minha nossa Por que essa atitude Essa Está agindo desse jeito? Eu não gosto quando as pessoas ficam me mandando Ai, o que eu devo fazer? Talvez seja tarde demais Mesmo que Mesmo se eu chamasse um médico Se este é o caso então Acho que eu vou Não Grito Por favor Estou te implorando Salve, salve Meu bebê Tudo, tudo Menos cortar o bebê Nossa Quem é que vai pegar essa aí? Ora, ora Mas que mãe Mais barulhenta Muito bem Então Então teremos que Acalmá-la primeiro A ponta afiada A ponta afiada Ponta afiada É uma agulha, né? Da seringa Que a A parteira estava segurando ali Brilhou na luz Calminha Calminha querida Irei Fazer com que sua mãe descanse Logo, logo Irei acalmar sua mãe Enfim Cai Devolvam Não Devolvam Devolvam Enfim Gotas de suor Caem no chão O que foi isso? Meu Deus O que é que você viu, hein? Expliquei o que eu havia visto A sala de parto E a parteira Mas o que estava acontecendo ali Não era normal Tem alguma coisa Incomodando, no entanto Aquela história Do assassinato da mulher grávida De Kisou De que ouvimos do Marohashi A mulher grávida que foi morta A mulher Orashima O filho dela não foi Tomado dela A parteira fez com que a Criança Tivesse Acabasse morta No nascimento O que é isso? É terrível Depois que ela Foi morta por algum tipo De droga Ela foi colocada Dentro da maleta Então afogada No lago Orashima A parteira Deve ter escondido A seringa Já que é a arma Do crime, né? A mulher Orashima Não percebeu? Eu acho que é, né? Quer dizer Estava no altar De Da casa aqui De alguma família E tal E é meio que difícil De um espírito Chegar perto De um negócio desses Tem uma coisa Escrita no papel Que estava aí Em volta da seringa Isso aqui é Obtivemos o certificado De natimorto Enfim Não sei Se eu estou lendo Isso aqui direito Isso aqui seria a prova De um Natimorto Nascimento sem vida Acho que o bebê Não poderia ser salvo Então a parteira Apenas Relatou isso Como sendo Natimorto Então ela estava Tão desesperada Por um bebê Que ela tomou Esse aqui Roubou esse Então ele morreu No final das contas Que horrível Ok Ok Legal que a boca Fica Vocês estão ouvindo É Esse barulho Que as bocas Ficou fazendo ali Saindo da sua bochecha Os gritos das bocas Atravessam o meu cérebro O conto chegou Ao Felizes Para sempre Não abra 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 Porta Para o Santuário Santuário Porta Foi aberta Foi aberta Foi aberta Foi aberta Volto O que você quer dizer A maldição? Eu limpo o suor Da minha testa E aceno com a cabeça Isso Os sustos chegaram lá Felizes para sempre Se a Kakuya Disse a verdade Então eu vou morrer Mas que droga Que eu vou fazer Você vai salvar O jogo Meu filho Porque agora sim Seria bom Salvarmos Muito bem É chegada A hora Ok Então Vocês viram O que aconteceu Então A criança Então no final Acabou morrendo E é Tudo Tudo Complicado Vamos sair Do santuário Aqui Saímos Do santuário De repente Sou acertado Por um cheiro Horrível Carregado Carregado Pela Brisa Do noite Como se Alguma coisa Podre Ou água Parada Tá bom Tá gostoso Interrogação Exclamação Eita Ligou o alto Ali sem querer Eu me virei Eu não sei como é Que eu liguei o alto É o que Eu não sei como é Que eu liguei o alto É o F É o F Tá aqui Eu não apertei F Será que eu cliquei no F Enfim Que que foi Uma voz Você ouviu uma voz aí Agora Teve uma voz Eita Interrogação Exclamação Eu acabei de ver A mulher Horrível O que? Sério? Onde? Onde? Ela Ansiosamente Olha atrás dela É Não tem nada lá Não Será que eu imaginei Coisas Não Definitivamente Vi uma coisa ali Quando eu Joguei a luz Pra lá Házuki Házuki Atrás de você Házuki Meu bebê Ela falou isso Não apareceu Esse negócio aí Tá errado Tá tudo errado Não tá certo Eu vou mantê-la ocupada Vai lá Preparar o barco Ok Tenha certeza De você não acertar Ou bater nela Ou chutar ela Não há sentido Fazer isso contra fantasmas Além disso Eles gostam de matar Você se você fizer coisas Desse tipo Que seja Apenas vai rápido Tenha cuidado Certo Como diabos Eu vou conseguir Conseguir ganhar Um pouco de tempo Aqui Preciso mantê-la Aqui Por mais tempo Possível Preciso de alguma Coisa importante Pra mulher Chamar a atenção Dela Pense Droga Pense Acessando o Arquivo espiritual Você encontrou um espírito E agora sua vida Tá em jogo Aqui Procure por pistas Pra sobreviver Ao revisar todas as informações Que você tem Com você Até agora Verifique o arquivo espiritual Apertando o Z Outras pistas importantes E dicas Podem ser encontradas Nas descrições dos itens Escolha um item Na tela de ferramentas Então pressione Q Pra verificar a descrição Ok Ok Escape aqui Sobre de sobrevivência Primeira Primeira Muito bem Mulher Orashima A gente tem tudo isso aqui Que a gente já viu Eu vou reler aqui De novo Não sabe Então a mulher Orashima História do Santuário Yamato Espíritos Raso que disse Que eles amaldiçoam A pessoa até morrer Pra morrer Plantaram a mulher Que morreu no lago Na roupa de maternidade Enfim Jogaram uma pedra No lago Pra encontrá-la Depende da sorte O colegial tentou Mas foi encontrada Afogada Coberta de tartarugas Entramos aqui No santuário Joguei a pedra Não aconteceu nada Deuses da água Cobra Cobra e dragão Bençãos Para uma Nascimento saudável Seguro Guarda de amanhã Gosto de idols A água A banheira Tá suja Algum problema Com o cano Não Sei lá Sangimetria Sucesso Eu vi a mulher Urashima Vi também Uma pessoa presa Será que foi um assassinato? Eu tenho que colocar Esse daqui no livro Também O que ela quer dizer Isso? Não Eu tenho que colocar Esse livro Dentro também O que ela quer dizer Com isso? Encontrei A mulher Urashima Bebê Me diga O que ela quer saber Do bebê? Assassinato Em Ksoji A vítima Era a grávida Himeko Shimizu O assassino Era a parteira Que levou o bebê O bebê está morto Está vivo? Evidência As provas O corpo Foram descartados Próximos da ilha De Ryugu Cheia de mal A maleta Cheia de pedras Foi recuperada Estava vazia A mulher Veio ao apartamento Ok Ok Vamos ver aqui A mulher Urashima Que diabos Eu faço agora? Lanterna Cancelamento A gente pode ficar Como é que eu faço Para ir aqui? Tem que usar As setas Aqui do teclado Mas Não Não é nada Aqui com ela O que a gente tem que fazer É jogar longe Alguma coisa Para ali Caça A gente pode jogar longe Aqui Aquelas árvores Estão bem longe A lanterna A gente só morre A gente só morre Eu acho Encontrei esses aqui No carrinho de bebê Da mulher Urashima Talvez Ah então Aqui está um pouquinho Melhor do que o Deathmark Eu não tinha reparado nisso Mas você pode Você não vai jogar Qualquer coisa Você vai jogar sua coisa Ele só vai fazer Funcionar Só vai funcionar A ação Com coisas Que são Pertinentes Ao caso Pelo menos isso Peguei o amuleto De nascimento saudável E joguei Com toda a minha força Mas ele é leve demais E caiu nos meus pés A mulher urashima Lentamente A cabeça dela Lentamente Baixa E fica olhando Para o amuleto Mas ela imediatamente Volta então De volta para mim Bom Isso não deu certo Não Ih Fuuu Fuuu Droga Isso não deu certo De repente É como se a água Estivesse caindo Na minha garganta E nariz Eu não consigo respirar Então eu fico zonzo Como se estivesse sufocando E meu corpo Está cada vez mais difícil De mexer Eu tenho que sair daqui É a mesma coisa Que aconteceu da outra vez É a mesma coisa A mesma coisa É o mesmo texto Aliás Olha só Então a Kate morreu Daquela vez Ela não precisava Podia ter sido aqui Ok Tá bom Muito bem Agora sim a gente sabe O que tem que fazer Vamos tacar o livro Que o livro é pesado Ele pode chegar na árvore Encontrei isso No carrinho de bebê Da mulher Urashima Talvez Joguei ali O livro A mulher Urashima Deu um grito Então foi atrás Do livro de yoga Kijima Tá tudo pronto Tô indo Quando eu cheguei ali Na Na costa Shore Não é uma costa Mas eu cheguei ali Na água Eu vi o barco Já flutuando Um pouquinho E saindo Lá vamos nós Tá pronto Vamos lá Será que a gente Despistou ela Eu não consigo Mas tô muito cansada Ela desistiu de remar Então caiu ali No canto Relaxou ali Se jogou ali No banquinho Eu acho que Uia Sério mesmo Ela tá vindo atrás da gente Nós temos de ir rápido agora Mas o Rask tá exausta O barco então Meandra E ao invés de Seguir em frente Conforme ela tenta Tenta remar Eu não tenho mais força Sai daí Eu vou remar Demorou né Pegar o braço dela Então Tirei ela do De onde ela tava sentada Então pra que a gente pudesse Trocar de lugar Ih Botando a força Nas costas né Comecei a remar Furiosamente Porque remada É exercício de costas né Enfim Caramba que rápido Depois de um tempo De remadas Desesperadas Pela água lá Eu já não vejo mais A mulher Urashima Você acha que a gente Conseguiu fugir? Eu não sei Mas a gente tem de Sair daqui logo Oi Chega Interrogação Excomação Ah Droga Vai se dar lá A mão agarrando O barco Recusa Largar né Soltar Quando eu bati nela Mesmo quando ele bateu na mão Na verdade parece que está nos puxando de volta Para de onde nós viemos Para o santuário Não sei lá Pra ilha Ela está nos puxando de volta pra ilha Ryuko Ah só Você vai ver só Rássica Enquanto eu continuo remando Você tenta arrancar a mão dela De alguma forma Hã? Pera 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 Eu? Eita Ok O que eu posso fazer? Bater Parece que não funciona Então eu tenho que chamar a atenção dela De alguma forma Ela é uma mãe né Talvez então Tem algum tesouro dela aqui Algo que ela goste Tesouro é meio estranho né Mas Ok Será dois O que é pra fazer mesmo? Deixa eu ver A mulher do Rashima talvez fique distraída Se E Solte o O barco seu E entregar pra ela Alguma coisa Vamos entregar pra ela A Outra coisa que estava no carrinho né Que é o Amuleto Aqui vou te dar isso Isso vai te sossegar né Então você Não vai te ajudar Isso não vai te ajudar Se você não segurar né É um amuleto afinal de contas Alguma coisa assim Forçou então O amuleto Na mão da mulher Ela gentilmente Percorre seus dedos No objeto que está na mão Boi Ela parece ter percebido Que era aquilo E com isso A mulher do Rashima Desapareceu na água É a nossa chance Vai Rema Certo Vamos lá fora daqui Rema Rema Remador né Nós saímos correndo do bote ali E do barco E seguimos direto pra praça Pra plaza Direto Indo reto por aqui É a saída Vamos Arfando Arfando É isso É isso É isso Eu não consigo correr mais Nossa fuga nos trouxe até a fonte Mas foi ali Onde o corpo da Hasuki Entrou em colapso Ok, posso tirar minha câmera rapidinho Só pra vocês verem Melhor aqui, né? Mas é, mas é o que, né? Tem que aparecer Eu sou muito vaidoso Tem que aparecer Ok, nossa fuga nos trouxe até a fonte Mas é aqui então que o corpo da Hasuki Entrou em colapso Vamos lá, anda Nós não podemos parar aqui Só mais um pouquinho, você consegue Arfando, arfando, arfando Hasuki, a Senna Concordando, mas Ela fica lá Não parece que ela vai se mover tão cedo E não demorou nem dois segundos A fonte jogou água Ou aquele água Aguarel, aguarel, tá certo? Aquele jogou aquele aguaceiro lá pra cima Ah, é a sua fonte Ei, Hasuki Ei, de certeza eu gostava O que que eu vi ali? Ela tá vindo na fonte Ei, rapaz Eu pisquei A mulher Horácia Mas tá aqui Meu corpo Sim Olha só, que bonito Faz assim como se tivesse sido ali Ele trocutado Ai, ai, ai O bebê Me diga O bebê Eu não sei Eu não sei Eu não sei, eu não sei Ela tá vindo atrás da gente Não importa pra onde nós Fujamos Pra onde a gente corre Nós temos de fazer alguma coisa a respeito Com relação a ela agora Cara, eu me esqueci a palavra O rancor dela Meu Deus Kakuya disse Se você puder se livrar da mulher Orashima Você pode se livrar dela Aprendendo o seu rancor Não é? Ah, é Ela disse que eu venceria o jogo Se eu me livrasse do rancor da mulher Orashima Então Qual é o rancor dela? Purificar e destruir Há duas maneiras de Banir Se livrar dos espíritos Uma delas é destruí-los Causando a eles Dor espiritual E a outra maneira é Purificá-los por completo Junto com o seu rancor Ao usar O background A história De fundo do espírito Se o espírito for destruído Sob as regras Do jogo da Kakuya Sua maldição irá cair No seu parceiro Ok, entende? Você se entendeu, né? O que vai ser o final bom? O que vai ser o final ruim? O que a gente tinha que fazer, né? Carregando durante a fuga De sobrevivência Presione o ESC Para carregar Dados Ok Ela está dizendo Bebê Me diga O que nós digamos a ela? O que ela não sabe? A morte está Se aproximando aqui Está no cangote Não posso cometer nenhum engano Nenhum erro Apenas lembre-se de tudo O que aconteceu até agora Muito bem Sobrevivência Última cena Ok Desde o começo Ela esteve nos perguntando Pedindo para dizer a ela O que é que ela não sabe? Essa música é muito boa O que é que ela não sabia? Do bebê, né? O que aconteceu com o bebê? Então a gente vai ter de entregar o Certificado Né? É isso que a gente tem que fazer? O que é que vocês acham? É o certo, né? Ela não sabe que o bebê morreu Mas se você entregar isso a ela O que que acontece, né? É uma maneira É o que ela queria Iria querer ter ouvido e tal Vai acabar com o rancor dela? Ou ela vai ficar mais brava ainda? Acho que isso aqui na verdade É para a gente ver o final ruim Se a gente escolher isso aqui É que nem no Deathmark A gente tem duas escolhas, né? Tem a escolha de Matar os espíritos Ou de Purificá-los também Mesma coisa Isso aqui seria O item para Destruir o espírito E o que a gente quer Na verdade é que ela seja purificada Então a gente vai entregar Este flyer De caligrafia Eu peguei o flyer de caligrafia E rapidamente Skim Tipo Falei rapidamente as palavras Na capa Sei lá Skim não, né? Tipo, falar Ele leu rapidamente É isso aqui Isso deve ser O que a mulher Orashima está procurando Eu abri o Flyer de caligrafia Com as duas mãos Num floreio ali Numa frescuraiada É ele, não é? Quem você está procurando É O seu bebê Hatsuki corre ali E aponta para o nome Escrito no papel Aqui Me escute Está vendo aqui? O nome está escrito Tatsumi Venceu a Segundo lugar, né? Silver, prata No Na concurso de caligrafia Tente se lembrar Ele não é o seu bebê? Se é ele Então ele está vivo Filho Ele está vivo ainda Tatsumi 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 Uhul Meu bebê Akachan Watashi no Akachan Meu bebê Exatamente Akachan Aliás, por que Akachan? Bebê é É vermelho, né? Então Aká é de vermelho Akai Akai é cor vermelha Akachan é o Vermelhinho Bebê Quando nasce é vermelho Então por isso que chama de Akachan Creio que é isso Enfim Teve ali um Brilho ali A gente ganhou a conquista Nem viu o nome da conquista A conquista é Purificação da Mulher Orashima Foi Feita Então teve um brilho Cegante E a Mulher Orashima Se foi Sobreviveu Pra onde é que ela Ela se foi O que? Ela só Desapareceu Como se ela nunca Estivesse Nem mesmo no estado aqui Então Estamos Seguros agora? É Pelo menos Eu acho que sim A Mulher Orashima Desapareceu A Mulher Orashima E eu Ficamos ali de pé Em transe Por algum momento O que nós Acabamos de Experienciar Foi inacreditável Não há jeito Que nós Possamos nos Recuperar disso Mas por que A Mulher Orashima Começou a nos Seguir assim Do nada Se aquele Segurança Também foi morto Porque ele foi Seguido Então Talvez Entrar no Santuário Tamate Seja o que Tem ativado Isso Aquela Coisa Estava dentro Do Carrinho De bebê Será que A Mulher Orashima Estava tentando Protegê-la As vozes Cochichando Sussurrando Se foram Acho que a maldição Desapareceu É isso que a Kaku Ia dizer com Descobrir O rancor Da Mulher Orashima Eu não acredito Perseguidos por espíritos Nós até mesmo Os exorcizamos Caramba Que experiência Isso foi incrível Nunca mais Sério mesmo Estou pronta Para o segundo round Mas claro Apenas se nossas vidas Não estiverem em jogo É mesmo? Onde é que está a Aami? A Kaku disse Que a Mulher Orashima Rapitou a Aami Não é mesmo? Não Não é isso A Aami não vai voltar Se você não brincar Com a Mulher Orashima Mas Nós a derrotamos Mas a Aami não voltou? É Exclamação O que é isso? No lugar onde a Mulher Orashima Desapareceu Está uma Poça enorme de sangue E no sangue Tem um monte de Pedras A Mulher Orashima Não esteve carregando Pedras De onde é que elas vieram? Hum Sangue Será que eu Iria ver alguma coisa Se eu usar o meu poder? Chegando mais próximo Da Poça de Sangue Cuidadosamente Estiquei as mãos Para a mão e Tô aqui Tchau 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 Tchau